Música Olá, este é o Panorama IPEA. Quantos são os laboratórios de pesquisa científica e tecnológica no Brasil? Qual o tamanho desses laboratórios e onde eles estão localizados? Hoje vamos tratar de um estudo inédito sobre a infraestrutura de pesquisa no país. Em uma pesquisa inédita, o IPEA, em parceria com o CNPq, realizou um levantamento da infraestrutura de pesquisa no Brasil com a participação de cerca de 1.800 laboratórios. Com uma concentração expressiva de infraestruturas no Sudeste e Sul, a maior parte dos laboratórios teve suas atividades iniciadas nos anos 2000 e mais de 70% passaram por investimentos significativos há menos de 5 anos. Estes laboratórios têm predominância nas áreas das engenharias, seguidas das ciências exatas e da terra, e das ciências biológicas. São locais onde trabalham em média apenas 4 pesquisadores e cujos equipamentos de pesquisa, em cerca de 90% dos casos, custam menos de 2 milhões de reais. Na pesquisa, foram identificados apenas 10 laboratórios com valor superior a 30 milhões de reais, somados os equipamentos e as instalações físicas. E para conversar sobre os desafios para modernizar e ampliar a infraestrutura de pesquisa no país, recebemos Fernanda Denegre, diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA, e Hernan Chaimovic, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Bom, bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Bom, Fernanda, você participa como organizadora e também como autora de um dos capítulos desse livro que o IPEA lançou, em parceria com o CNPq, sobre a infraestrutura de pesquisa no país. E um dos pontos que a gente viu, em destaque, é que os laboratórios do Brasil são, em média, recentes. Muitos surgiram do ano 2000 para cá. Dá para a gente deduzir também com base nesse dado, que são laboratórios modernos e de qualidade, o que mudou nesse cenário nos últimos anos? Eu acho que sim, de fato, você teve um ciclo de investimento, de ampliação do investimento em ciência e tecnologia no Brasil, nos anos 2000, pelo menos até a crise de 2008 e tal, depois que o orçamento começou a escassear e agora, na verdade, é que a gente está com um orçamento muito menor para essa área. Mas esse aumento do investimento aí no início dos anos 2000, de fato, possibilitou a realização de uma série de investimentos em infraestrutura de pesquisa. O que a gente quis mostrar no livro, além disso, que apesar de ser um investimento recente, de você ter modernizado muitos laboratórios, equipamentos relativamente novos, porque adquiridos recentemente, você tem uma infraestrutura que, de modo geral, é muito fragmentada e muito pequena. São pequenos laboratórios, que são basicamente laboratórios de ensino, muito mais do que grandes instalações de pesquisa científica, enfim, instalações de pesquisa de grande porte. Isso é uma coisa um pouco mais escassa no nosso ecossistema de ciência e tecnologia. Perfeito. Ora, Hernan, como que você avalia a infraestrutura de pesquisa no Brasil atualmente e o impacto dessa infraestrutura na qualidade do trabalho que é feito nesses laboratórios? Veja, deixa eu primeiro agradecer de estar aqui. A minha avaliação não é baseada em uma subjetividade, é baseada em dados. Em parte nos dados que a Fernanda e o IPEA levantaram, em parte de 40 e muitos anos de experiência em pesquisa e em política de ciência e tecnologia no Brasil. É verdade, a partir do ano 2000, aumentou o investimento. Certo. E aumentaram o número de laboratórios, não só na região sudeste, mas no Brasil todo. Agora, laboratórios de pesquisa no Brasil são bem mais antigos que isso. E também tiveram um ciclo de investimento anterior. E que também teve um ciclo que é um ciclo. Aumentou, diminuiu, chegou a baixar bastante e subiu de novo no começo da década de 2000, no qual muitos laboratórios foram criados, alguns laboratórios grandes foram instalados e nós vemos como que a produção científica, em quantidade, qualidade, não vou discutir nesse momento. Certo. Como que a produção científica aumenta explosivamente, deslocada no tempo do investimento inicial. Eu avalio que temos hoje uma infraestrutura de pesquisa razoável. Razoável comparado com o que? Razoável comparado com qualquer país da América Latina. Não quero comparar com a Europa, não quero comparar com os Estados Unidos. Agora, o que que falta? Eu acho que um dado que eu estudo do IP atrás, é um dado que é muito diferente e preocupante, é o baixo número de pesquisadores no laboratório. Perfeito. Laboratório e pesquisa não se faz com aparelho. Sem aparelho não tem pesquisa, tudo bem. Pelo menos não tem pesquisa experimental. Agora, sem gente, não tem aparelho que sirva. Eu acho que esse é um ponto central na discussão. Agora, Fernanda, outro dado que a gente viu também, o Hernan mencionou, é essa questão da concentração de laboratórios. Muito mais laboratório na região sudeste e na região sul. Qual que é o impacto disso para as pesquisas, na sua opinião, e o que pode ser feito para tentar fragmentar um pouco mais, essa presença das infraestruturas em regiões como a Nordeste, por exemplo? Eu acho que aí você tem uma questão histórica de desigualdades regionais no Brasil, que também você não pode, eu pelo menos acho que você não pode pedir para a política científica e tecnológica resolver o problema das desigualdades que são históricas e que vêm de desde sempre no país. Então, é claro que é importante ter políticas regionais, mas eu acho que a gente sempre pensa políticas regionais de cima para baixo de um jeito meio equivocado, assim, os editais da FINEP precisam ser tantos por cento para a região norte e nordeste. E não necessariamente você consegue a melhor eficiência fazendo dessa forma. Você poderia fomentar áreas de vantagens comparativas locais sem ter essa obrigação, essa obrigatoriedade de cima para baixo de ter que deslocalizar esses investimentos. Porque não adianta a gente também imaginar que você não vai ter USP, UNICAMP, UFRJ, as grandes universidades como polos importantes da produção científica e tecnológica no Brasil. Acho que sempre foram e vão ser. É claro que tem emergência de alguns outros polos e tal, que tem que ser fomentados, mas eu acho que a gente não pode também cobrar da política científica fazer isso. Além do que já tem que fazer. Uma das razões que a gente fez esse levantamento lá atrás, que a gente começou essa história quando estava lá junto com o MCT, alguns anos atrás, era para que esse levantamento também pudesse, em alguma medida, subsidiar as políticas públicas de investimento em infraestrutura. Então a gente tem, por exemplo, editais de financiamento à infraestrutura de pesquisa no Brasil, que são lançados anualmente pela FINEP, que são os CT-INFRA, e esses editais, de modo geral, eles são abertos, você não tem uma ideia de quais são as áreas que estão precisando mais, ou enfim, onde que a gente gostaria de investir mais, quais são as áreas que deveria priorizar, etc. Então a ideia do levantamento também, em alguma medida, foi subsidiar esse tipo de... foi subsidiar a formulação das políticas públicas aí para essa área. Eu diria que um dos programas de ciência e tecnologia mais vencedores do Brasil, nos últimos, sei lá, oito ou dez anos, é o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Do MCT. Se você ver o mapa da densidade da produção intelectual no Brasil, no ano 2005, e vai comparando 2005, 2008, 2015, 2016, você vê que o país se ilumina. Eu não estou discordando da Fernanda de que nós temos que ter prioridades. Eu não estou discordando que acabar com as desigualdades regionais via ciência e tecnologia como se fosse uma política à parte da política nacional não faz sentido. Por outro lado, tem que ver qual foi o efeito. E o efeito foi o seguinte, O mapa do Brasil, hoje, tem centros de produção intelectual no país todo. Em todas as regiões. Isso não existia antes de 2008. Isso foi um programa vencedor, porque, sem desconsiderar a importância dos centros focais, que, concordo, têm que ser mantidos, propiciou uma criação de redes, de conhecimento, de infraestrutura e de relação local que esse país não tinha. O conjunto dos INCTs e o efeito disso na produção local e no quadro nacional, visto desde o exterior, é uma revolução. Foi grande, não é? É uma revolução. Agora, sem dúvida, temos que ter foco. Sem dúvida, USP, UNICAMP, UFRJ, UFMG, Federal do Pernambuco, têm que ser olhadas como universidades e centros de reflexão distintos de outros centros. Agora, esse país demonstrou que é possível cobrir o Brasil inteiro com uma rede de conhecimento. Perfeito. Fernando, em relação também ao investimento, quando a gente compara o que se investe no Brasil com o que se investe, em média, em outros países, especialmente os desenvolvidos, o Brasil está, nessa média, 2 milhões de investimentos em equipamentos, por exemplo, em um laboratório, é razoável? Então, esse número que você falou é o valor médio de equipamentos, o valor dos equipamentos em cada laboratório, na média. Quer dizer, que vai um pouco nessa linha. Nós temos laboratórios de pequena escala. O que falta, eu acho, do ponto de vista da infraestrutura científica e tecnológica do Brasil, são laboratórios de maior escala. A gente tem alguns exemplos. O CNPEN, lá em Campinas, onde você tem aquele acelerador de partículas, lá o Lucíncoton, é o exemplo de uma infraestrutura de grande porte. Mas a gente tem pouquíssimas como essa. Então, essa talvez seja a principal diferença da nossa infraestrutura de pesquisa para países como Estados Unidos, países europeus, que investiram o Framework Program, o SET, na União Europeia, colocou muito dinheiro em infraestrutura que eles chamaram de pan-europeia. São grandes laboratórios, aceleradores de partículas, onde você tem equipamentos de grande porte e você tem equipes grandes e multidisciplinares trabalhando. Quer dizer, a ideia de que a ciência, os problemas são complexos e você não resolve um problema complexo a partir de uma área do conhecimento específico. Isso, no caso brasileiro, é muito raro você ter grandes laboratórios com pessoas de várias áreas do conhecimento trabalhando. Então, essa possibilidade de equipes maiores e multidisciplinares é uma coisa que a gente ainda, é um gargalo no nosso sistema. Muito bem. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir o papel das financiadoras de pesquisa para melhorar a infraestrutura dos laboratórios. Não sai daí. O Panorama IPEI está de volta. Confira na matéria algumas opiniões sobre a infraestrutura de pesquisa no Brasil. A infraestrutura em pesquisa no país evoluiu nos últimos 20 anos. Grande parte desse avanço deve ser ao apoio de financiadoras como o CNPq e as fundações estaduais de amparo à pesquisa. E não apenas com projetos, financiando projetos de investimento. Elas também contribuem de maneira muito importante com bolsas. Porque uma vez construída a infraestrutura, é preciso contar com pesquisadores e com técnicos. E a contribuição, boa parte da pesquisa que se faz no país, ainda se faz dentro das universidades. Mesmo com o apoio dessas instituições, alguns aspectos precisam melhorar para o país dar um salto de qualidade em seus laboratórios. Nesses campos novos, a pesquisa requer equipamentos caros, caros e de grande tamanho, de grandes dimensões. Essa é, digamos, a fronteira dos nossos investimentos em ciência e tecnologia no que tem de respeito à infraestrutura nos próximos anos. Existem alguns gargalos. Um deles é a dificuldade da importação de equipamentos. espera-se que com o novo Código de Ciência e Tecnologia isso seja simplificado. Um outro problema que existe, como a maioria dos equipamentos são importados, existe um problema de manutenção desses equipamentos, que muitas vezes é por um problema banal, o equipamento fica seis meses, um ano parado. Além do dinheiro, desses recursos financeiros, qual é o papel de financiadoras, como o CNPq e também das fundações estaduais de amparo à pesquisa, para melhorar a infraestrutura no Brasil? Eu quero ser um pouco mais geral e falar do papel das agências de financiamento públicas à pesquisa, tecnologia e inovação num país democrático. essas agências têm que ter um papel duplo e um equilíbrio extremamente delicado a ser mantido entre o respeito à vontade do pesquisador, que é quem faz a pesquisa, e o profundo respeito às necessidades estratégicas do país para a pesquisa e desenvolvimento. Esse equilíbrio não é fácil, mas esse é o papel das agências financiadoras no mundo inteiro, especialmente no mundo desenvolvido, que pode ser de qualquer cor política. A minha sensação, e agora vou falar de uma sensação totalmente pessoal e também como presidente do CNPq, é que no Brasil existem as duas intenções na grande maioria das agências. Isto é, o respeito à pesquisa por demanda, o pesquisador demanda, e a definição de linhas estratégicas que interessam o país. Para o avanço intelectual, para o avanço econômico, para o avanço social. Mas o papel das agências no país todo, isso vai desde a CAPS até a FINEP, desde o CNPq até as fundações de amparo, e eu estou falando de agências públicas. É manter esse equilíbrio. O foco é o país, o respeito é o país e a vontade do pesquisador. Eu queria cumprimentar esse ponto, que eu acho que é um ponto importante mesmo. Se você olha, por exemplo, o orçamento americano para a ciência e tecnologia, o quanto você tem de dinheiro em universidades privadas americanas como MIT, Harvard, boa parte, a maior parte, mais de 80% do orçamento dessas universidades são dinheiros do governo americano. Por linhas de pesquisa que vêm do Ministério da Defesa americano, Ministério de Energia, Departamento de Defesa, Departamento de Energia, enfim. E o sistema de ensino americano, o sistema de pesquisa americano, fica sempre olhando para essas agências financiadoras do Estado americano, porque são elas que sinalizam para onde vão os recursos no longo prazo. São elas que sinalizam quais são os problemas estratégicos do país e em alguma medida os pesquisadores vão atrás disso porque sabem que é lá que vai ter o recurso para financiamento da pesquisa. Então você consegue a partir das agências, a partir primeiro do peso grande que o Estado tem no investimento em ciência e tecnologia no mundo todo e das prioridades estratégicas dessas agências que financiam a ciência e tecnologia no mundo todo você consegue dar uma orientação de longo prazo para o sistema de pesquisa. Isso não significa obviamente que você não tenha uma parte do recurso para pesquisa que é absolutamente livre porque é de onde vão surgir as coisas que você nem imaginava que poderia ter de ciência e tecnologia. Mas esse balanço de fato é um balanço difícil e é um balanço importante no mundo todo. Agora no seu ponto de vista Fernando, quais que são também os maiores gargalos no Brasil para se melhorar o ambiente de pesquisa importação e manutenção de equipamentos por exemplo é um problema? Eu acho que tem um gargalo importante que é um gargalo econômico no país e que afeta também o sistema de inovação brasileiro que a gente está chamando no livro de ambiente de negócios para inovação ou para ciência e tecnologia que é um pouco reduzir a burocracia de fato aprimorar os mecanismos de importação de equipamentos facilitar azeitar um pouco as engrenagens desse sistema de ciência e tecnologia e inovação. Então acho que tem um caminho importante aí para perseguir de melhoria desse ambiente institucional desse ambiente de negócios para ciência e tecnologia e inovação. Eu não queria deixar de mencionar que em termos da legislação formal nós tivemos avanços importantíssimos o ano passado e esse ano quer dizer esse ano foi a presidenta Dilma assinou uma lei que é um marco de ciência e tecnologia que permite uma série de coisas que antes eram proibidas por lei e portanto eu acho que a gente está caminhando. Agora o problema central além do problema legal é a descontinuidade do financiamento. E veja eu não estou negando que existe um momento de crise na economia que cada país tem que respeitar. O problema é a incorporação do conceito da importância da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico e social do país. Exato. Quando isso passa a ser política de Estado alguns Estados reagem à crise aumentando o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque historicamente a saída da crise mundial econômica e tal se deu sempre a partir de novas tecnologias que eram aplicadas pelos países que incorporaram esse conceito na sua política de Estado. E que foi o que os Estados Unidos fizeram logo depois da crise de 2008. Eles aumentaram significativamente o gasto público durante um período curto, obviamente. Não foi uma coisa que ficou insustentável no tempo. E muito em ciência e tecnologia. Então várias coisas aconteceram em ciência e tecnologia logo depois da crise de 2008 porque os Estados Unidos aprofundou o investimento em ciência e tecnologia naquele momento que era um momento de crise. Agora tem uma coisa essa estabilidade dos recursos a longo prazo os fundos setoriais foram criados lá no início dos anos no final dos anos 90 justamente para dar uma certa estabilidade de recursos para ciência e tecnologia no país. Justamente porque ela oscilava muito de acordo com o orçamento. Então a gente fez uma brincadeira lá uma continha quando eu estava lá no Ministério da Ciência e Tecnologia que era o seguinte Hernan, não sei se eu te falei dessa conta. A gente pegou o orçamento dos fundos setoriais que não era nada nos anos 90 porque não existiam fundos setoriais e que foi crescendo ao longo dos anos 2000 na medida em que os fundos iam sendo criados. E o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Só a parte discricionária desses dois orçamentos. E comparou a participação do MCT no total do orçamento discricionário da União. Ela era nos anos 90 3, 3,5% do orçamento discricionário total da União. Com a entrada dos fundos setoriais o que foi acontecendo? Foi crescendo os fundos setorais e foi diminuindo o orçamento do MCT. Então os recursos dos fundos setoriais começaram a tapar buracos do orçamento convencional do CNPQ. E nós permanecemos na mesma patamar de 3 a 3,5% do orçamento. Teve um pouco de aumento mas foi muito pequeno. Eu tenho que intervir e interromper? O orçamento do CNPQ corrigido pela inflação nos últimos 3, 4 anos diminuiu 35%. Ah não, agora nos últimos 3, 4 anos sim. Essa conta eu fiz até 2010. Veja, o orçamento do CNPQ não mudou nos últimos 10 anos e em termos reais corrigido pela inflação vem diminuindo ano a ano. Então, mas o que eu quis dizer é isso, que ao longo do tempo apesar de você colocar no sistema todos os fundos setoriais a participação da ciência e tecnologia no orçamento da União ficou estável. Nesses últimos anos depois da crise é provável que tenha diminuído inclusive. Agora, Irnão, um outro ponto que a gente viu na matéria também é a questão dos bolsistas. O estudo mostra que são em média 4 pesquisadores por laboratório no Brasil. O que poderia ser feito para tentar atrair mais gente para atuar com pesquisa? A pesquisa no mundo não opera através de só bolsistas. A pesquisa no mundo opera através de um sistema que tem pesquisadores que são contratados tem pesquisadores que são pós-doutores que em geral há uma relação 1 para 3 entre o pesquisador contratado e o pós-doutor estudante e pós-doutor que é mais ou menos 3 a 4 por pós-doutor e estudante de graduação em algum lugar. Quer dizer, tem um sistema. Esses 4 que o estudo do IPEA mostra podem ser 3 estudantes de graduação e um docente. A qualidade desse grupo é estranha. e eu acho que em tudo isso temos que mencionar que existem alguns centros de excelência no Brasil que saíram desse sistema e continuam sendo públicos de uma forma muito particular. Então a gente não pode esquecer que existe um Instituto de Matemática pura e aplicada que é referência do mundo até hoje. Muito bom. Bom, queria agradecer então a presença da Fernanda também do Hernan aqui no Panorama IPEA e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti